Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de volta, vou começar esse vídeo agradecendo vocês por todo mundo que comentou aqui, todo mundo que ficou em oração, graças a Deus me livrei desse vírus foram dias muito difíceis, mas com muita força e fé a gente vence, graças a Deus, uma oportunidade de estar passando por isso depois de tanta gente ter sofrido, perdido muita gente, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte então muito, muito obrigada, eu tenho gente agradecendo ali também então muito obrigada mesmo por todas as energias, eu recebi muita mensagem no whatsapp, no site, aqui no youtube em todas as redes sociais, então muito, muito, muito obrigada, eu me senti amada por todos vocês, muito obrigada mesmo e hoje comecei meu dia aqui no sítio, nós viemos dormir aqui ontem e vamos começar o dia aqui que tem muito trabalho, muito trabalho mesmo, vamos reformar a banheira e vamos fazer uma anotação na outra essa daqui na banheira aqui, que está aqui na frente da casa do meu pai, a rosinha de sol tomou conta e as galinhas fizeram a festa com as outras suculentas, então assim, está bem feia mesmo mas a gigante se desenvolveu super bem e a gente vai ver o que vai fazer com ela possivelmente a gente vai deixar uma banheira só de rosinha de sol e uma gigante no meio porque é o que a galinha não come e lá no outro espaço, que a galinha não entra, dá para a gente reformar, vocês vão ver que coisa mais linda que está no meio do mato, porque ele precisou deixar bastante mato ali por causa da chuva que tinha muita força e ia para baixo, então precisou deixar um mato para a chuva segurar então vou mostrar para vocês aqui, tá bom? aqui está nossas amigas olha as amigas, que linda e gente, olha essa rosinha de sol, fala sério ela assim, que... gente, vocês vão ver... vocês lembram do vídeo? vou até pedir para o Gu deixar o vídeo do dia que a gente montou aqui que ela era uma tripinha, essa rosinha de sol eu achei que ela não ia sobreviver, porque eram uns raminhos muito pequenininhos e eu achei, nossa Gu, essa rosinha de sol vai ser perdida aqui porque era muito frágil e olha como ficou, gente está a coisa mais linda do mundo tanto é que a gente... ela virou protagonista e a gente vai deixar fala bom dia, essa colega aqui, gente, ó ela gosta de botar no sofá tem que ficar fechando a porta sem vergonha e olha como que está, gente elas destruíram o nosso Mendonçaí destruíram hoje isso daqui, ó é a falsa núbia e, gente, viviam picotando entrando aqui, sentando em cima então, ó, acabou que ficou feia a banheira mas olha o tamanho dessa gigante, gente eu não sei nem a identificação dela, porque ela é uma híbrida mas olha o tamanho que ela está parece que no vídeo não dá nada não para ver mas eu vou mostrar para vocês olha a minha mão e olha ela é muito grande, muito grande mesmo saiu um monte de aço floral aço floral e muda, né? isso aqui são mudas então a gente vai picotar para fazer muda vai deixar essa... vai decapitar ela para ela continuar não crescendo tanto vai colocar ela no meio da banheira e vai deixar só a Rosinha de Sol como protagonista, tá? porque até o Sedon Golden foi bem e tal mas como a Rosinha de Sol vai tomar conta mesmo a gente vai deixar ela aqui embaixo tinham perles ó, que dó a Rosinha de Sol tomou conta e a Jadeira também, ó então a gente vai tirar tudo até essa huérnia aqui está maravilhosa mas a gente vai escolher tirar e deixar uma banheira só de Rosinha de Sol que eu acho que vai ficar a coisa mais linda, gente porque a gente realmente não esperava que ela ia ficar assim então aguardem aí a gente já vai começar a mexer está um dia bem gostoso olha que delícia que está, gente está um dia bem gostoso aqui e vamos que tem muito, muito, muito trabalho estamos estamos, não estamos, né? vou arrumar meu chapéu estou descendo lá na estufa lá embaixo e vou conversando um pouquinho aqui com vocês a gente vai buscar umas plantas lá buscar os materiais que precisa para a gente fazer a manutenção nessa banheira aí ai, gente como vocês estão? eu estava falando até para o Gustavo a gente passou dias bem, bem, bem difíceis mas quando a Cris me mandava mensagem de tanta gente que estava tinha parado de filmar porque eu fiquei com vergonha que tinha pedreiro ali então mas a hora que a Cris mandava mensagem todos os dias o quanto as pessoas estavam, né? torcendo por nós por mim, enfim estavam, né? mandando energias positivas orações nossa, eu ficava bem melhor então e olha, gente é isso que nos move, sabe? é saber que vocês estão ali com a gente o tempo todo que vocês estão do nosso lado que vocês torcem pela gente torcem pelas nossas conquistas, né? sempre tem aquelas pessoas que não torcem que, enfim não desejam sucesso mas está tudo bem também é a gente está com cada um de vocês que torce pela gente que estão aqui e é por causa de vocês que a gente faz tudo isso todos os dias né? é mais o Gu que grava eu vou tentar esse ano uma das minhas metas aí é tentar esse ano ficar mais presente aqui no YouTube conversar mais com vocês a Guidens toma muito meu tempo administrativo, né? então tem o site tem os pedidos tudo mais toma muito meu tempo então mais o Gu que fica pra cá mas eu vou tentar ficar mais frequente aqui conversar mais com vocês trazer alguns assuntos aleatórios então acho que vai ser muito bom bom dia aí ele fala que eu não posso falar bom dia porque ele vai talvez poste mais tarde né? que aqui no site não tem internet mas bom dia, boa tarde boa noite bom dia, boa tarde boa noite então pessoal a gente vai vou dar um tourzinho aqui pra vocês e daí a gente vai pegar algumas coisinhas aqui pra levar pra cima tá? então a rotina aqui é essa ele chega observa todas as plantas que ele colocou pra enraizar pra tratar a coxonilha essas coisas então gente, tem bastante coisa hein? e ele deu mais uma organizada aqui nossa amor ficou ótimo organizada gente, ainda tá sem bancada sabe? é muita coisa pra ir atrás a matéria-prima tá difícil aqui então tem que os tijolos tão pra chegar aí vai fazer bancadas iguais a essa com telha então tem bastante coisa pra fazer ainda mas a gente vai indo devagarzinho conforme vai dando faz um pouquinho aqui faz uma bancada espera junto faz outro e aí a gente vai fazer olha, tem bastante coisa aqui a gente vai picotar também o dos balberianos ali que eu chamo de laranjinha vai levar lá pra venda também vamos fazer um um bem bolado aqui ó, logo tá vindo uma remessa de produção nossa de cubic frost bem legal diamante 46 também a gente tem vendido bastante tá sendo bem legal essa fantôme aqui também não sei se o Gu vai dá dó de picotar né gente dá muita dó mas né produção é isso aí ver a evolução e também vai ter uma que daqui um tempo né que tem que esperar enraizar que é o cedão obeso eu adoro ele é um dos meus preferidos olha que lindão que ele tá também vai ter pra venda então é isso aí pessoal aqui começamos um berçário vamos também dar continuidade nele e vamos com tudo aí show gente eu vou mostrar uma aqui gente olha que coisa mais linda do mundo ela parece uma titubãs mas ela é bem menorzinho o porte dela é uma cdb já de alguma coisa eu vou colocar o nome aí na descrição gente que coisa mais linda de plantar faz tempo que a gente tem ela mano eu nunca reparei porque eu achei que fosse titubãs eu ia cortar mas eu não vou cortar não e gente olha olha isso mandala a queridinha do momento do momento não de sempre né porque todo mundo quer essa planta a gente tá aí fazendo ela crescer e olha essa daqui também que vai ter em breve como que é essa daqui é um crenocedum crenocedum penarru olha que coisa mais linda gente vai ter muita novidade aí a gente vai descer lá embaixo agora pra dar uma atualização daquele daquele potinho de colar de pérolas e uma raorte que tinha lá que o Gu colocou lá embaixo gente olha como limpou lá ó nosso amigo Genilton tá limpando meu pai quer fazer uma área verde lá com banco redado e tudo mais então vai ficar bem legal pessoal mato assim né floresta tudo cheio de mato porque era mato mesmo tava até aqui ó Genilton entendeu uma boa clareada então agora falta amontoar esses matos aí esperar secar né depois a gente põe faz lenha com ele e ali dentro ainda falta limpar muita coisa mas eu acredito que vai ficar um espaço bem bonito vamos lá então ver como que está o nosso baldinho e olha e olha gente estamos chegando aqui olha como que está lindo quando eu fiz isso aqui muita gente achou que não tinha nada a ver é que eu quero testar as plantas no meio do mato daí está uns dias aí que não chove eu preciso regar hoje pode ser que hoje chove mas eu vou garantir olha que lindinho que está a gente está vendo a experiência de deixar aqui a pessoa até falou assim teve que ter uma pessoa falou mas como isso vai ficar como que vai desenvolver algumas coisas meio do mato gente aqui é um lugar que a gente tem acesso a hora que a gente quiser então a gente está sempre observando e eu pensei comigo como que as plantas se desenvolvem na natureza gente como que isso tudo desenvolve largado se ficar 100 dias sem chover fica tudo aí então assim não tem muito o que né daí a pessoa falou mas está dentro de um vaso tudo bem mas é delimita o espaço da planta né então está tudo certo a gente vai depois mostrar esse colar lindão e aqui é ideal para elas porque bate o solzinho a tarde mas tem esse ar fresco aqui ó é uma mata bem fechada aqui viu mas a gente vai limpar tudo isso tirar o que né o que é mato deixar esses coqueiros crescer vai ficar um espaço muito gostoso aqui tem um riachinho mas ele está todo tapado com com árvore não está passando água direito mas a gente vai comar tudo isso vamos lá gente para o que interessa hoje que é a banheira então gente quando nós fizemos essa banheira aqui não sei se vocês se recordam o link vai estar na descrição do outro vídeo essa rosinha de sol aqui ela não era grande assim era só mudas igual a essa daqui ó ó era mudinha assim só que estava no pote onde se eu não me engano não estava no saquinho e ela cresceu demais mais do que a gente esperava e ficou muito bonito aqui ó ela caindo por fora do banheiro vocês não concordam então qual que é a ideia nossa dessa vez aqui a gente vai mudar bem eu vou pegar nós iremos retirar todas as plantas que estão aqui para fazer outro vaso vamos limpar tudo tirar essas pedras aqui fazer uma decapitação nessa gigante colocar ela bem no meio pegar aquelas rosinhas de sol lá mais uns pedacinhos dessa aqui e colocar ao redor daí a ideia é aquela gigante no meio e a rosinha de sol pegando a banheira inteira e pendendo e quem sabe até ela não comece a espalhar pelo chão porque já está chegando aqui olha que coisa linda porque ela domina demais o espaço pessoal ali embaixo da grandona não sei se a Manu mostrou para vocês no começo do vídeo tinha algumas pernas aqui embaixo tem gilva aqui então ela vai sufocar as outras plantas então para evitar que isso aconteça também porque ficou maravilhoso vamos fazer dessa forma aí fechou vou tirar todas as plantas aqui conforme eu falei para vocês eu estou curioso para ver como estão as açaíes porque elas cresceram muito aqui depois eu vou colocar todas em um vaso individual essa daqui está bonita e estava fraca quando a gente plantou Black Prince e está tudo saudável não tem coxonilha não tem nada essa daqui qual que é? essa aqui é a falsa núbia? é a falsa núbia essa daqui é a falsa núbia as galinhas estavam aqui hoje está tudo certo dá para recuperar não tem na minha coleção então vai para a coleção do papito não vai não isso aqui é azador essa daqui é tão feia algumas sentem muito sol não tem o que fazer a azador não é dura firmar em qualquer lugar aqui mas quando pega também é mas quando pega na banheira pegou bem na outra olha que coisa mais linda gente eu amo esse coleguinha aqui e essas fantômes vai sobrar para fazer muda de folha gente porque não foi na verdade eu acho que não foi mesmo por conta das galinhas que elas ficam muito aqui em cima ciscando então fica quebrando folha sabe então é por isso que a gente decidiu colocar rosinha que é forração essa daqui praticamente já era hoje mesmo ela estava comendo as folhas que é o mendonza que é o mendonza que é essa fede aqui também e já era uma banheira gente por isso que é bom não é apegado precisou de manutenção tira tudo tira tudo e faz viu que não dá certo né ó oxido ungido também vai sobrar para folha como aqui a gente reaproveita tudo então não tem problema né ainda tem umas embrecadas para tirar aqui é isso que sobrou do cirungolo tinha pouco também viu olha o bruxo do caule olha isso gente essa daí descobrimos que não é embricata né como chama ela essa daqui é a púmina essa daqui é a púmina essa é a púmina e olha o tamanho que está ela ela cresceu bastante só que está estilando por conta do da grandona que estava fazendo sombra mas ela era pequena também né olha que linda tem mais uns filhotes ali para baixo olha essa o hernia essa ela estava bem sofrida também pequena como cresceu essa daqui eu estou com dó de tirar aqui mano acho que eu vou deixar ela porque ela pende depois com o tempo ah melhor tirar vai a gente coloca outro lugar deixa só ela ele nem gosta né ele nem gosta né da seriense gente que delícia olha isso está caindo aqui do lado essa olha que linda aí aqui tinha a pele olha ai que dó ficaram debaixo da rosinha ali consumiu todo mundo que dó sobrou só o caule essa gigante aqui não esperava que ela ia ficar tão gigante olha o tamanho do caule dela olha isso olha lá já tem muda vindo olha isso gente a grossura assistam pelo menos um trechinho do vídeo gente se vocês não assistiram o tamanho que ela era já deita foi uma das sobreviventes achei que também que ia morrer porque estava muito pequena olha só a gente saindo aí gentinho até perdeu aí aqui pessoal tem uma aqui que não dá para ver tinha pelo menos tinha vamos para a chaveira olha só o galinha que dó que dó que dó olha essa estioladaça acho que é isso tiramos todas as plantas isso aqui também já vai para a caixa a caixa está meio bagunçada mas depois nós vamos replantar todas tá então ficou assim gente ó o antes da reforma então depois eu vou até bater uma foto aqui esse é o antes a gente vai agora decapitar essa gigante tirar as mudas e colocar ela para o meio então pessoal agora para a gente não perder a evolução da rosinha que vai agora tomar conta vamos registrar nesse momento então a gente consegue isso lá no suculentando o app então aqui tem um ícone de meus arranjos adicionar vou colocar banheira do sítio data da montagem hoje câmera então agora aqui eu vou fotografar a banheira vocês vão acompanhar isso comigo pronto fotografei ok próximo passo salvar planta pronto gente já está registrado e agora só legal não iremos mexer no substrato eu só espalhei essas pedras aqui por cima que a terra está saudável ainda vou jogar só um pouquinho de substrato novo aqui só para dar uma espalhada e a primeira coisa que a gente vai fazer é plantar sozinha de sol e depois cortar gigante olha quem chegou ali o dono olha que bonito que fica com a terra assim fala oi pro pessoal oi pessoal oi pessoal tudo bem seja bem-vindo ao sítio do Toledo o Pelizinho tomar um café aí quem sabe um dia a gente não faz um sorteio para alguns inscritos virem conhecer então pessoal a gente vai pegar essas mudinhas aqui que são bem pequenas e vai fazer o plantio delas aqui eu vou colocar elas bem espalhadas vou nem mexer no torrão acho vou dar assim mesmo tira um pouquinho só só para não que a terra é bem vermelha vai colocar bem espalhado tá pessoal para da outra vez nossa a gente tinha muito pouco a gente fez exatamente assim só que a gente colocou na beirada né colocada bem espaçada assim uma da outra aqui é o local como é céu aberto estamos em época de chuva choveu essa planta cresce muito rápido vocês vão acompanhar e eu que achava que não ia nem sobreviver com aquela coisinha que eles colocamos né e eu ainda lembro que eu falei nossa eu acho que é sozinho só e vai morrer já acabamos de plantar gente então ficou bem salpicado mesmo hoje fica feinho mas daqui um mês vocês vão ver a diferença muito lindo mesmo eu vou registrar mais uma vez essa etapa no meu aplicativo tá pra acompanhar bem bem direitinho o link do aplicativo pra quem se interessar tá aqui na descrição e vamos continuar agora com facão para Gustavo então gente primeira coisa na verdade eu vou utilizar a tesoura porque eu vou colocar essa planta bem aí no meio bem aqui assim no meio da banheira só que vejam só tá vendo que ela que ela deu muitas hastes aqui ó e essas hastes não são flores são mudas mesmo se vocês olharem aqui em cima não tem flor vindo é muda é muda então a gente vai propagar essa planta então vou cortar a haste bem lá embaixo e olha que gigantona gente porque quando ela está com a haste ela consome muita energia pra abastecer a haste então o ideal é que você retire e legal que quando essas plantas estiverem prontas pra venda vocês vão ter oportunidade de ter na sua casa uma planta criada e cultivada aqui no sítio aí gente ó três hastes gigantes ó olha a tamanho gente ó a minha mão e olha o tamanho da haste olha aí bem grande né depois eu não sei ainda se iremos cortar em vários pedaços iremos definir e ó o tamanho disso gente é muito grande olha o tamanho da minha mão perto do tamanho da planta é gigantesco então gente o ideal sempre quando eu vou fazer um corte eu deixo pelo menos uma folha na caule pra planta continuar fazendo a fotossíntese bem feita e estimular novos brotos olha a grossura do caule dá um foco aí olha isso olha o tamanho só que reparem que as folhas são bem juntas ali é não vai dar então é um pouco complicado até dá só que eu vou ter que sacrificar uma folha aqui eu vou ter que tirar uma folha que eu sei que não vai dar pra fazer muda infelizmente olha o tamanho nossa ai que dó duas folhas vou sacrificar eu tô vendo que triste vai crescer de novo só com uma boa calma agora eu venho com a faca aqui olha tem que ser um corte limpo aí nossa boa ficou assim gente olha que cabeça nossa olha isso olha a verdade gordo parece um repolho ah mais ou menos aqui não não repolho mas parece alguma verdura e aí ficou daquele jeito ali aquele caule com uma folha só já tem muda vindo ali tem uma mudinha nascendo aqui no caule então eu espero que dê muitos filhotes olha tem uma aqui bem pequenininha duas tem bastante bruto vindo já aí essa daqui eu vou colocar bem no meio aqui ó e eu não vou enterrar ela só vou soltar ela aqui ó vai ter que colocar uma coisinha umas pedrinhas pra calçar aí eu acho ela vai afirmar vai criar raiz rapidinho aí vou mostrar de cima e vai se desenvolver ai quase cai não passamos canela em pó não passamos nada tá porque aqui é o sistema é bruto na previsão hoje tá que não vai chover a gente vai regar só um pouquinho sozinho de sol em volta e é isso aí vamos acompanhando então ficou assim gente ó aí o caule olha só soltando várias raízes ali embaixo vamos deixar cicatrizar tem muitas mudinhas vindo a grandona ficou assim hoje fica um pouco feio mesmo é normal né no dia mas como a gente já sabe o resultado que vai dar aqui e a grandona também que cresceu vamos aguardar as cenas do próximo capítulo porque vai ficar muito bom e é isso aí desculpe o vídeo ter ficado um pouco longo certo se inscreva aí no canal deixa o like mais uma vez muito obrigada a todos e até o próximo vídeo não se esqueça de se inscrever no canal muita gente que assiste que gosta de acompanhar não é inscrito a gente consegue ver isso pelos algaritmos mas então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aquele sininho que toda vez que cai vídeo novo você recebe notificação e o próximo vídeo vamos dar um spoiler aí a outra banheira que você já conhece também a gente vai fazê-la agora só que vamos ter que dividir o vídeo porque vai ficar muito grande certo então um beijo fiquem com Deus e até a próxima essa é uma pedernica que é muito usada para colocar no álcool e a dor nossa veio está bem enraizada e eu vou presentear essa muda de arnica para o meu querido país olha está com dor? tem uma dor aqui amém 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 A CIDADE NO BRASIL